Queridos, eu queria meditar com você aqui no Salmo 42. Aqui tem um verso que eu acho muito legal, o versículo do Salmo 42, 11. Na verdade é o versículo 5 e 11, os dois repetem quase a mesma coisa. Mas vamos ler o 11. O 11 diz assim, Por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. O versículo 5 diz assim, Por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Vamos orar? Pai, nós nos colocamos nas tuas mãos e recebemos a tua palavra. Ajuda-me, Senhor, a trazer uma palavra de esperança, de vida para cada um destes. Eu preciso de ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Queridos, eu vou ler o texto novamente, só para a gente pensar um pouquinho. Por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Nitidamente, Davi, o salmista, que está passando por um momento de grande agonia. Boa parte das aflições que Davi passou, ou foi pela perseguição do seu filho, Absalão, ou foi fruto da sua atitude errada com a esposa de Urias. Mas ele está passando um momento aqui de crise muito grande, onde ele se sente, assim, muito para baixo. E ele diz para ele mesmo, por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus. Eu acho muito legal essa definição que ele dá para ele mesmo. Quantas vezes eu já entrei no banheiro, olhei para o espelho e disse, por que você está assim? E acabei dando bronca em mim mesmo. E eu vejo que o salmista está aplicando essa verdade. Não é compatível aquilo que Deus já fez na vida com aquilo que ele estava vivendo. Ele estava profundamente abatido, profundamente desesperado. E ele diz para ele mesmo, por que está abatida a minha alma? Queria que você entendesse, meu irmão, que tem horas que é muito importante a gente parar e refletir. Os problemas, as crises, têm o papel de tirar a nossa esperança. Basta a gente passar por algum probleminha, parece que a gente esquece de tudo que Deus já fez. E eu preciso trazer à memória aquilo que Deus já fez. Olha quantos milagres, olha quantas portas abertas, olha a família, olha o sustento, a provisão. Eu era garoto, meu pai deu uma carona para um irmão lá em Guarulhos. E aquele irmão, quando entrou no carro, começou a reclamar. Não, porque está difícil. São muitos anos que eu estou desempregado, não estou conseguindo. Ele tinha me parando, não me lembro de ler, mas tinha acho que 12 filhos. Meu Deus do céu, como é que pode? E começou, e meu pai perguntou para ele, irmão, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Nesse período que o irmão está desempregado, faltou alguma coisa? Não, graças a Deus não faltou nada. Algum dos seus filhos, porque 12 filhos, alguém tem que ficar... Algum dos seus filhos ficaram doentes. Assim, a coisa ficou... Não, graças a Deus ninguém ficou doente. Meu pai disse, meu irmão, o irmão está cheio de bênção. Precisa de um emprego, é evidente. Vai procurar, vai batalhar. Mas não podemos negar que grandes coisas Deus tem feito na sua vida. Não faltou sustento. Olha, se você pensar em 14 pessoas, 12 filhos, mais marido e mulher, não faltou sustento. E não teve nenhuma grande enfermidade, porque é normal, né? Não matou uma grande dessa, é normal. Um tem problema de bronquite, parar no hospital. Não, não, graças a Deus isso não... Então, meu irmão, por que está batido a minha alma? Esperem Deus. Esse salmo apresenta algumas coisas muito interessantes. No versículo 1 e 2, ele diz assim, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti suspira a minha alma. Versículo 2, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Interessante que, quando ele diz assim, por que está batido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Esperem Deus. Bom, esperem Deus. Estou esperando, hein? Estou esperando em Deus, hein? Estou esperando. E tem gente que fala assim, meu Deus, eu estou orando e a coisa não acontece. A diferença entre muitas pessoas e Davi é que ele tinha fome e sede de Deus. Não só ele disse para ele mesmo, esperem Deus, mas ele tinha fome e sede de Deus. Tem um texto na Bíblia que diz assim, Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Ele tinha fome e sede de Deus. Por isso que ele podia dizer para ele mesmo, esperem Deus. Não é que esperem Deus e Deus vai fazer. Não é que esperem Deus. Não, esperem Deus porque eu tenho fome e sede de Deus. A segunda coisa que ele fala aqui no versículo 4, ele diz assim, eu tenho fome da casa de Deus. Ele estava impedido de ir ao templo. Ele diz, eu tenho vontade de ir ao templo. Não é à toa que ele escreve depois do salmo, dizendo, alegrei-me quando me disseram, vamos para a igreja, vamos para a casa do Senhor. Ele diz, eu tenho fome e sede de Deus e tenho vontade de estar na igreja. E depois no próprio versículo 4, ele diz assim, eu quero louvá-lo e adorá-lo. Eu tenho vontade de oferecer louvores. No próprio versículo 4, ele diz assim, eu tenho vontade de oferecer alegria, meu prazer. Então, meu irmão, a diferença entre aquele que diz assim, ah, estou esperando em Deus. Estou esperando, mas Deus está demorando. A diferença é que Davi disse, estou esperando, porque eu tenho fome e sede de Deus. Eu tenho prazer nas coisas de Deus. Eu amo a esse Deus. Eu amo a igreja. Eu quero prestar culto ao Senhor. Eu quero louvá-lo. Eu quero exaltá-lo. Eu quero curtir. Eu me alegro. Então, ele podia dizer para ele mesmo, espere em Deus. Eu conheço esse Deus. Deus, ele vai trazer resposta para a minha dor. Ele vai trazer solução para a minha dor. Ele vai. Queridos, eu quero sugerir para você e te orientar que você mude. Ao invés de ficar de braços cruzados, não, estou esperando em Deus. Faz aquele bíblico que nem criança, né? Estou esperando em Deus. Para com isso. Para. Deixa de ser criança. Levanta a tua cabeça e diz, eu espero em Deus. Por quê? Porque eu creio nele. Porque ele é galador daqueles que o buscam. Porque ele nunca me decepcionou. Porque ele vai fazer o milagre. Satanás não tem poder sobre a minha vida. Os problemas não vão me vencer. Porque maior é o Senhor. Sabe quando você toma posse e você declara quem é o Senhor? Então, quando ele diz, ele diz para ele mesmo, baseado em tudo aquilo que eu conheço de Deus, baseado em tudo que eu já vivi com esse Deus, baseado com as experiências, com as vitórias, porque está abatida a minha alma. Por que te perturbas dentro de mim? Mais uma vez, espere em Deus, pois ainda eu louvarei, pois ele é o Deus da minha salvação. Pense nisso, por favor, em nome de Jesus. Tá bom? Vamos orar? Pai, muito obrigado. Muito obrigado por esse momento. Que a tua palavra, Senhor, entre nos corações e possam, ó Pai, refletir tudo aquilo que o Senhor já fez. O mesmo Deus que fez, ainda fará outras coisas na nossa vida. Tu és maravilhoso, Tu és santo, Tu és especial. Senhor, nossa alma tem sede de Ti. Tem vontade de estar na Tua presença. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos? Que Deus abençoe. Deixa eu falar com você que ainda não entregou o seu coração para Jesus. Entrega. Entrega. Não resista. Não fique resistindo. Entrega. Eu quero que você repita uma oração comigo em nome de Jesus. Feche os teus olhos e diga assim, Jesus, entra no meu coração, muda a minha história. Eu preciso de Ti, em nome de Jesus. Eu vou orar por você, Pai. Abençoa esta vida que fez esta oração, tão simples, mas com um poder tremendo. Abençoa a livra do mal, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Você que fez esta oração, escreve aqui, eu orei em nome de Jesus. Tá bom? Tchau.